Vocês ouviram esse lindo que veio daqui, né? Foi minha mãe. Gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia, batendo um papo, conversando, comédia, rindo, tá boa a comida? Tá gostando? Você tá bravo? É porque agora, quando você vai fazer a comédia, tem que tomar cuidado com quem tá com perto. E o Smith tá propagando umas paradas meio estranhas, peraí. Você vê com quem você zoa, né? Então, os casados, eu não vou zoar a mulher de vocês. O cara falou de maconha, o Will Smith é a melhor pessoa que você pode chamar pra fumar um baseado com você. Porque ele só vai dar um tapa. Quem puxou essa palma foi minha esposa. Falei, ó, qualquer coisa, você puxa a palma na piada, dá um tapa. Cara, essa é uma parada muito massa sobre ser comediante, porque eu escuto as pessoas falando assim, cara, eu também queria ser comediante, eu queria fazer comédia. Você tem o dom da comédia? Eu falei, não é dom, você só precisa estar no lugar certo, na hora certa e casar com a pessoa certa. Porque a pessoa certa te dá as piadas. Vocês não concordam? Ela deu uma risada aqui, porque eu só sou casado, eu não sou comediante, eu só sou casado. Minha mulher fala uns bagulhos e sai as piadas. Outro dia ela chegou e falou, ai, uma dor de ouvido, uma dor de garganta aqui. Preciso de um médico. Eu peguei o celular e falei, ligue a gente. Ela ligou no médio de prévio, que nós não temos condição, né? Se eu tivesse condição, eu não estava aqui, estava aí, né? Se bem que vocês também não têm muita condição, né? Se eu tivesse condição, vocês não estavam aqui, vocês estavam no Dom Antônio ali em cima, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, não é só nós. Ei, ei, ei! Pera rapidinho, se eu só apertar. Vocês sabem que a polenta é a mesma, né? Só que aqui é teu... É, lá é o dobro. Tem polenta no Dom Antônio, será, velho? Enfim. Tem no Adaloso? Tem condição, hein, filha? Nossa! Não, minha esposa deve estar pensando, tem no Bandejão. Aquela cremosa. Ela ligou no médio de prévio, estava com a dor na garganta, dor no ouvido, eu escutei ela de longe, assim, ó. Ela ligou para a moça com convicção, falei, moça, precisa... Ela falou, preciso marcar a consulta. A moça falou do quê? Ela, ornitorrinco. A moça falou do quê? Ela, ornitorrinco-logista. A moça falou, logista? Ornitorrinco-logista? Ela, sim! Falei, caramba, falei, ó, amor, ornitorrinco-logista. Não, e ela encrenca de que quer me mostrar uns filmes, amor, vamos assistir filmes. Eu não gosto dos filmes da minha mulher, cara, ela não gosta. Vamos assistir os filmes, eu falei, ah, tá. Outro dia ela, vamos assistir um filme, eu falei, não quero ela, não. Vamos, eu vou te convencer. Falei, me convença, ela, vou ler a biópsia do filme para você. Falei, esse filme já era, né? Esse filme já foi. Mas a melhor de todas acontece quando, não quando ela fala, mas quando ela age. A minha esposa é maravilhosa. Outro dia um casal de amigos chamou a gente para ser padrinho de casamento. Ah, vamos ser padrinho, não gosto dessas coisas, mas vai, beleza. Vamos fazer um jantar para comemorar lá em casa. Beleza, nós, mais oito casais. Fomos na casa da galera, que santa felicidade, riqueza, legal, achei bacana. Eu fui de moletom, eu gosto de moletom. Fui de moletom. Ah, pô, também sou do SIC, na boa, não vou me estressar. Aluga a roupa. Vambora. E aí, pá, chegamos. Só que a minha esposa, rola um problema com ela que é o seguinte. Ela não tem um sistema digestivo, ela tem um funil. Então, comeu, cagou. É papo de segundos. E as que estão rindo, estão ligadas. Ela, assim, não, aquela ali tinha que ser patrocinada pelo Activia, só pode. Ela come, caga. E aí, a gente sentou na mesa, pá, veio com a mídia baiana, ela comeu e saiu. E eu já me liguei, falei, ah... Só que eu não contava com o que vinha pela frente. Quatro minutos depois, o celular vibrou. Ela falou, amor, dá um puninho aqui no banheiro, rapidinho. Falei, pessoal, já... Já volto aí. Bati na porta, pá, entrei... Mas sabe o que eu fui... Eu entrei no banheiro, eu me senti entrando num cemitério indígena. Subiu aquele, eu falei, o quê? Desculpa, pessoal, que pediu o quibe aí, mas foi isso. Falei, o quê? Entrei, fechei a porta, falei, o que aconteceu aqui dentro? Ela apontou pro vaso, eu abri, eu falei... Juliana? O que que... Ô, Juliana... O que que você fez aqui, gente? Ela falou, caguei. Falei, cagou, não, você pariu, Juliana! Você tá bem, cara? Eu falei, Juliana, isso aqui é um ser vivo, Juliana. Ela falou, não é pra tanto. Eu falei, não é pra tanto, Juliana. Ela falou, ai... Ficou todo sem jeito. Eu falei, cara... Essa bosta fala, Juliana. Faça silêncio, você vai escutar, escuta, escuta, escuta. Ó, ó, escuta. Ah, é Bolsonaro. Essa bosta fala, Juliana. Essa bosta apertou 17 que eu sei. Ela falou, eu tentei segurar, não deu. Eu falei, é claro que não deu. Esse negócio devia tá socando a parede do teu reto, dizendo, me deixa sair. Tem vida isso. Falei, pô, eu sabia que você queria perder uns 14 quilos, mas cagando? Ela falou, é que eu puxei a cordinha, não foi. Eu falei, é claro que não foi, Juliana. Pra descer isso aqui, nós vamos precisar de um elevador, Juliana. Vou ver se o dono da casa não tem um assaveiro. Se não tiver, vou ter que pedir um Uber pra tua bosta, Juliana. E não é qualquer um, porque isso aqui não cabe no porta-mala de um sandeiro. Vou ter que pedir um Uber Black pra tua bosta, Juliana. Ela falou, ah, isso que eu tenho que procurar um médico. Eu falei, não, você tem que procurar a defesa civil, Juliana. Isso aqui é um desastre natural, Juliana. Ela falou, é culpa do hormônio. Eu falei, isso não é hormônio, isso é o demônio, Juliana. Ela, mas você não caga, não? Eu falei, Juliana, a maior cagada que eu fiz na minha vida foi virar sócio do Paraná Clube. E não dá metade disso. Pera aí que temos torcedores do Paraná Clube aqui. Temos o quê? Uns quatro? Então tá metade da torcida aqui. Porque da última vez que os paranistas foram sair na porrada, foi com os jogadores. E apanharam, porque estavam em menor número. Brigadeira, mano. Sacanagem usar o Paraná Clube, né?